O que estou fazendo com a minha vida? Warm Bodies é um filme que acompanha a moda dos zombis e com uma pitada escondida de Romeo e Julieta para dar uma dose de romance QB. A película conta com o sangue quente de John Malkovich. Neste filme existe um aspecto teatral, creio, com o género zombi e mais movimento nas personagens, que normalmente não se vê. Existe uma espécie de zombis e zombis levados ao extremo. Este filme tem zombis menos zombificados. Alguns têm muitos traços humanos, então creio que está em sintonia por esse motivo. O filme é baseado no romance Warm Bodies de Isaac Marion. Por que eu? Por que você me salvou? Conheci alguns zombis no meu tempo, isso é certo. E namorei com alguns. Acho que a relação entre o R e a Julie neste filme é muito interessante. Muito representativa de como se sente quando se conhece alguém e se apaixona. E é bastante estranho, quando ninguém sabe o que fazer ou dizer e está a ser a melhor versão de si próprio. Mas sim, acredito que as pessoas se vão relacionar com isso. Warm Bodies já chegou a Portugal. Fico pararest aiux. Surprende aísse. Quer ver? Falte! Sua! Falte! Não é só at говоря contra ele!